Bom dia, bora começar mais um dia que o meu já começou faz tempo, 5 e meia da manhã, o verão bateu na porta, tá chegando, por mais que o frio tá aí, o frio agarrou em nós, não quer mais sair, não quer mais ir embora não, gostou de ficar e vai ficar pelo jeito, mas bora trabalhar um pouco, não dá pra esperar esquentar porque senão vai lá, é meio dia, a gente ainda tá esperando, ontem foi um dia que a gente usou casaco até meio dia, vamos ver hoje como é que vai ser, eu tô desde as 5 e meia da manhã, agora 6 e meia, acho que já bateu 7, acho que já tá perto das 7, eu quero mostrar como é que tá a situação ali, ó lá, aqui já tem os vidros, eu ganhei vidros de uma amiga, vidros de conserva, pra fazer conservas, né, ou compotas, eu deixei de molho aqui, lavei um pouco eles, deixei de molho pra tirar o rótulo, aí as tampas estão lá do lado também, pra tá arrumando elas, depois ferver, tudo certinho, né, eu já lavei elas, daí vou ver quais estão boas, quais tem que comprar, sim, eu já fiz conserva de chuchuzinho, o mini chuchu tá aí no canal, já tem vídeo aí no canal, e eu não falei que tinha que ferver as tampas, é óbvio que sim, né gente, isso aí é, faz parte, né, se a gente ferve o vidro, a gente ferve as tampas, eu aqui não falei no vídeo, mas tem que ferver as tampas também, e aí eu vou mostrar aqui os pepininhos, deixa eu pegar aqui, ó, os pepininhos, eu já fiz dois vidros de pepino de conserva, e agora já colhi hoje de manhã, já desci lá pra baixo na horta, já fui, só que tava meio escuro, então eu não gravei, não iniciei o vídeo cedo, mas eu colhi os pepinos, aí se você quer saber qual é quando colher o pepininho, assim, ele dá uma florzinha na ponta dele, a florzinha amarela dele, né, ele dá uma florzinha no pé, vai crescendo, vai se formando o legume, às vezes, gente, eu falo verdura, eu falo legume, é tudo a mesma coisa, sabe, a gente sabe, eu acho que não precisa a gente entregar tudo tão mastigado, né, quando a gente fala verdura, é porque tá tudo na, é que a gente que mora no sítio tá ali trabalhando com verdura, com legume, com fruta, com flor, tudo junto, né, às vezes a gente fala, nem percebe que falou que, ah, você faz assim o seu legume, ou você faz assim a sua verdura, mas você tem na mão alguma coisa que não é aquilo que você falou, né, mas eu acho assim, pro bom entendedor, poucas palavras bastam, né, se você está vendo que é um pepino, se a pessoa falou legume, isso não muda nada, isso aí é, é apenas pra cheirar comentário, ou então, né, intriga, pode ser? Ó, tá ali, ó, a florzinha, então, ela nasce no pé, a florzinha, e ela vai se desenvolvendo, atrás dela vai se desenvolvendo o pepininho, e ela vai, continua ali junto com o legumezinho, né, então, ele vai, depois, ele fica ali na ponta, a florzinha fica ali na ponta, quando a florzinha seca, ou cai, é hora de colher, então, esse pote aqui, o pepino, nesse tamanho, já pode colher, mas se você quiser deixar ele ficar maior, o pé de pepino é seu, você deixa do tamanho que você quiser, é o que eu digo, eu falo como eu quiser, a vida é minha, né, e as consequências são minhas, porque eu tenho esse canal, né, eu falo no público, e aí eu falo como eu quiser, e aí, ó, o pepino mais grande, que eu deixei esse aqui ficar um pouquinho mais grande, eu gosto de fazer isso, eu gosto de colher os pepinos de vários tamanhos, porque, deixa eu ver se tem um bem pequenininho aqui, aqui tem um já menor, na hora da montagem do vidro, a gente vai encaixando, sabe, os espacinhos, então, se eu tenho todos no mesmo tamanho, fica um pouquinho mais difícil de encaixar, não tanto, né, porque daí ele é um pote que se acomoda bem dentro do vidro, mas dá para deixar uns maiores, até se a gente quiser picar e comer ele in natura, na hora do almoço, fazer uma salada no almoço ou na janta, você já tem um maiorzinho no meio, esse aqui aconteceu dele ficar assim, atrás das folhas, porque eu não fico revirando todos os dias, os meus pés de pepino, e aí, às vezes, acontece a gente se deparar com um maior, mas esse aqui não se perde, a gente come igual. E aí, eu vou mostrar ali na mesa como é que está a situação e vou convidar vocês para ir para a horta comigo de manhã cedo. Bora lá, vamos, vamos sacudir, vamos sair, vamos, sacode a poeira, joga a tristeza, joga a preguiça, joga tudo para o alto e vamos iniciar o dia junto comigo. Bora lá que eu preciso da sua companhia. E olha lá, galo cantando, André se movimentando para sair, para ir trabalhar, lá atrás está o Calu também carregando a van para ir trabalhar, e assim inicia o dia da gente, desse jeito. E eu estou aqui, eu já estou com a cinza do fogão além, os restinhos de coisas que a gente vai preparando a comida, eu vou botando nos baldinhos para levar para a horta e eu vou mostrar as nossas verduras que eu vou plantar, que estão aqui, na mesa, que eu vou levar agora para fora. Aqui tem quatro pezinhos de melão, esses quatro aqui da ponta são melão, e os outros ali são todos pepinos, então, vou plantar para ter mais um tamanho. Mas eu quero mostrar como é que está as coisas na horta, vamos lá. E os meus pepinos estão plantados aqui, olha, como eu falei dos pepininhos, ali está um, ainda com uma florzinha secando, e tem uma florzinha para baixo dele, tem mais uma florzinha, que vai se desenvolver um pepino, aqui também, olha. Esse pepino é um pepino de conserva, ele carrega muito, ele não dá um pé tão grandão, mas ele carrega muito, e esses peps são novos, eu botei esse, improvisei esse, é um estaleiro, mas é apenas umas, está claro, uns bambus, e eu vou estar amarrando eles, eu estou amarrando onde não tem tela, estou amarrando, para eles não se esparramar tanto, e agora esses que eu comprei, eu vou plantar mais por aí, onde está faltando, os lugares onde está faltando. E aí eu quero mostrar para cá, como é que está a situação. Aqui eu tenho um canteiro de cenoura, que muito em breve vai dar para colher. E aqui, a fava vermelha e branca, aqui ela está nascendo, olha gente, ali, dentro, a fava vermelha e branca. Aqui também já está saindo da terra, está ali, dá para ver, o verdinho. E esse aqui não nasceu ainda, esse também não, ah, esse está nascendo, ali, verdinho. E esse ali também está saindo da terra, está levantando lá os torrãozinhos, está saindo. Então, ela está nascendo. Aqui eu tenho as morangas, que aqui foi a Rosângela que me deu, morangas, abóboras, está tudo plantado meio junto, mas olha só, olha o desenvolvimento dos pés. Mas, Ivone, está tudo no meio, olha as ramadas, estão no meio, isso não faz mal, gente. Olha lá, lá tem uma também vindo, ela já está ali, assim. Eu vou deixando ela pela beirada do canteiro de cenoura. E aqui também, de vez em quando eu venho aqui, eu tiro um pouquinho os galhinhos, coloco a rama da moranga, o abóbora, que eu nem sei qual que é essa aqui, para o lado, e ela vai vindo pelo meio dos espaços onde não tem nada plantado. Isso não faz mal, depois ela vai no meio desses almeirão aqui, olha, bem tranquilo. Já está florindo também, olha, é uma flor, opa, já está com, a flor já está se desenvolvendo ali, uma legume, não é verdura, um legume. E tem um zangão lá, olha, estão vendo o abelhão ali, olha, ela veio polinizar. Por isso que é importante a gente ter tudo muito misturado. A lata tem um canteiro de flor, aqui eu deixei um pé de salsa e um pé de cenoura florindo. Não é só para a gente ter as sementes, claro, eu tenho sempre as minhas sementes de cenoura. Mas isso atrai polinizadores, né? Então, consequentemente, eles vêm por aí, eles estão nas flores, aqui, olha, um pergolado com flores. E aí, olha, aqui, olha, flores também. Então, eles estão sempre convivendo em harmonia, todos meio junto, né? Nesse canteiro aqui eu plantei os açafrão, que estão começando a nascer também, estão começando a brotar. E daí o açafrão fica um pouquinho maior, eu já tiro o pé de cenoura e o pé de salsa, já colho as sementes e já deixo o canteiro livre para eles crescerem melhor, né? E aqui a cenoura é a mesma coisa, ele está quase pronto para começar a colher. Uma vez que eu tiro o pé de cenoura, a moranga já está bem desenvolvida e ela pode se alastrar para onde ela quiser, aqui no meio. Porque daí o verão chega com força, né? E daí a gente não precisa mais estar plantando muito cenoura. Mas eu acho que eu ainda vou plantar uns pés. E aqui, uns pés não, uns canteiros, semear. Aqui as morangas já também criando ramada, ficando bem grande. E bora ver mais coisas por aí como é que está. Daí o marido cortou a grama para mim, eu nem consegui gravar porque eu não estava em casa. Ele colocou aqui, deixou aqui esperando para mim levar onde eu quiser. Porque eu boto elas na... Eu faço uma camada de proteção ao redor das minhas plantas. Então aqui, por exemplo, eu tenho feijão de vagem já crescendo. Ele já está se enrolando aqui, ó. Eu nem tirei os restos dos pés de tomate nesse estaleiro e o feijão já está crescendo aqui. E no lado de lá, caramuela. Aqui lá são os pés de caramuela que estão nascendo. Ó, já tem mais um ali nesse lado. E já estão vindo. Então aqui, tudo isso aqui é feijão de vagem. E aqui, bom dia, Frajola. Ô, Frajola. Frajola, diz bom dia para o povo. Não está nem aí, né, Frajola? Frajola faz tempo que não aparece no canal com as suas pantufas brancas aqui. E então, o que é isso aqui? Fava. A fava, aquela preta e branca. Olha ali, está nascendo. Frajola. Bom dia. Ó, mais um pé aqui. Mais um pé ali. Tudo nascendo. Eu plantei quatro pés. Plantei um nesse lado também. Está ali, ó. Nasceu. Agora. Ô, beija-flor. Ah, não vou conseguir filmar. Agora eu vou poder tirar, então, essa proteção. Porque ele já está, ó. Ele já está pegando em cima do pé. Então agora eu tenho que abrir. Para ela crescer. Se desenvolver. E eu tenho que ficar monitorando. Porque se por acaso. Dá muita seca. Por enquanto nós temos chuva em abundância. Mas se der muita seca. Com o sol muito quente, eu tenho que estar botando mais sombrite. Porque aqui eu botei um sombrite, ó. De proteção. Porque a fava, ela gosta do inverno, né? Então, mas a pessoa que me mandou, ela disse que era para mim plantar agora. Então eu estou seguindo as instruções dela. Plantei. Nasceu. Mas eu, como eu conheço o Rio Grande do Sul, eu tenho um pouco de medo. Um pouco de receio. Os tomates. Eu plantei aqui. Esse primeiro carreiro é o tomate de abacaxi. O segundo é o xanadu. Tem um pezinho. Ali está começando a nascer também. E lá tem mais um. Hélices. Esse aqui. Aqui não nasceu. Ainda. Aqui nasceu bastante. E lá está nascendo. E o ping-wing nasceu numa, numa, num pote só. Mas, gente, é porque choveu tanto, 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 tanto. E está aqui debaixo. Eu plantei eles na proteção do pé de limão. Pode ser que tenha caído uns pingos muito fortes de chuva dentro dos potinhos. Pode ter acontecido isso. Dá para ver que está bem lavada a terra, né? Mas eu estou na fé. Eu estou na fé que vai dar certo. Vamos ver. Olha, eu já trouxe para baixo aqui as minhas verduras para plantar, meus legumes. E aqui, olha só como tem matinho já que cresceu. Meu chapéu. Tem que trabalhar muito aqui nessa horta. Aqui um pé de melão de São Caetano. Essa semente veio da Rosângela também. Eu já tinha uma vez, uma seguidora já tinha me mandado. E eu perdi a muda. Eu perdi as sementes dele. Plantei, não vingou, não deu. Aqui tem mais um. E aqui tem bastante mato. Choveu muito. Então, eu tenho que limpar esses matos. E aqui, aqui tem um pé de feijão. Eu tenho quase certeza que é o feijão orelha de frade. Mas a curiola aqui está querendo. Pronto, cortei. Essas curiolas não dá para querer. A gente tem que estar sempre, sempre caminhando e cuidando. Mas aqui é muito trabalho nessa parte onde eu tenho os alhos e as cebolas. Está muito matinho. Tem que trabalhar aqui também. E aqui tem mais um pé de melão de São Caetano. Ali, olha. Está bem bonito. Então, aqui para baixo tem as cebolas e os alhos, que eu preciso trabalhar por aqui também. E lá naquela cerquinha eu tenho mais feijão de vagem crescendo. Lá embaixo tem chuchu. Um pé de chuchu crescendo também. Ali tem os jaracateá. E tem bucha vegetal plantada naquela beirada. Então, está tudo meio que plantado. Então, aqui no meio eu ainda quero plantar uns pés de melão. Eu acho que vai ser hoje. Ali tem também abóbora. Pé de abóboras. E aí segue o baile. Eu vou mostrar para vocês um pouco mais de perto. Olha lá. Eu comecei a gravar e não trouxe comida para eles. Olha lá. Olha o que eles fazem lá na porta. Vocês estão esperando? Já vou trazer. E tu está reclamando por quê? Está reclamando do quê, cara? Amanhecer um dia é tão bonito? Aqui eu plantei uns pés de feijão de porco. E um pé. Eu estou vendo que está nascendo aqui. Por enquanto, um pé está nascendo. Talvez os outros vão nascer também. Porque uns ficam mais profundos. Os outros não. Então, eu acredito que sim. E esse carreiro de milho aqui. É milho branco. Que veio também da Rosângela. Eles já estão bem grandinhos. E ali no meio, então, as sementes que a Rosângela mandou também. Então, são aquelas abóboras e morangas. Que estão por ali. Lá também tem um pé já crescendo. Eles estão plantados na parte de baixo. Tem um carreiro de abacaxi. E lá estão plantados. Eles já estão vindo para cá. Porque eles podem se misturar pelo meio dos milhos. É um consórcio legal. Abacaxi, milho, abóboras. Olha lá o pé como está grande lá embaixo. Lá tem milho também. E tem almeirão também, que eu trato os coelhos. E as galinhas. Ali, como está grande. Eu venho mostrando de vez em quando. Eu venho fazendo um tourzinho. Então, gente, nem me perguntem muito. Ivone, como está? Tem que acompanhar os vídeos. Porque de vez em quando eu faço os vídeos de alguma coisa. E acabo mostrando junto as coisas que eu plantei. E vamos embora. Seguir por aqui. Aqui eu tenho mais pepino. Esses aqui estão mais fraquinhos. E eu vou plantar mais agora. Mas eu já estou colhendo por aqui. Aqui no meio. Mais morangas, abóboras. Plantado. Três pés. E é assim. Eu vou estar mostrando o tamanho deles. Como é que eles vão se desenvolvendo. Aqui um pé de milho nascendo. Esse aqui é o milho vermelho. Milho vermelho. É. Então, tem um pezinho já nascendo ali. Se Deus quiser, os outros vão nascer também. E aqui. O feijão respingo. Não nasceu ainda. Plantei quatro sementes aqui. Não nasceu ainda. Mas vamos ver. E aqui eu plantei aipim. Está nascendo. Ele tem uma brotação. Ele vai vir. Aham. Deus é bom e maravilhoso. E vai. Deixa eu ver. Vai nascer tudo bem bonito. Deixa eu ver. Eu achei que eu tinha plantado mais coisas por aqui. Não. Sim, eu plantei. Mas não nasceu. Aqui. Mas vamos ver. Assim que nascer, eu mostro para vocês o que tem aqui. Aqui nesses estaleiros de tomate. Esses dois. Tem almeirão. Dá para ver que tem almeirão. Mas eu plantei também feijão de vagem. Trepador. Naquele de metro. E só que não nasceu ainda. Está recente. Está ali os berços. E aqui no meio tem melão. Aqui tem quatro pés de melão plantado. Já dá para ver o verdinho lá. Então vai se desenvolver logo. E aqui também. Onde tem esses pés que eram as verduras de inverno. Já tem plantado melão também. Só que nem está aparecendo. Tem os pés de aipim. Está tudo meio junto. Sabe? Tudo meio junto e misturado. Só que está tudo novinho. Tem abacaxi. E aí a hora que começar a nascer. Eu já vou avisando. Já vou mostrando para vocês. Aqui tem um canteiro que eu recentemente plantei cenoura. Não gravo tudo. Porque é muita coisa para a gente estar gravando. Então eu não vou gravando tudo. Sempre, né gente? Depois eu vou mostrando. Aqui mais um estaleiro também. Que tem os melão plantado embaixo. E agora o feijão de vagem ao redor. E aqui então os pés de... Ai, como é que é o nome disso aqui? Giló. Que eu plantei semana passada. Nessas gaiolinhas. Ó. Os maiores. Como estão? Esses ali são os maiores. Está ficando bom. Está ficando bonito. Aqui o melão já está se desenvolvendo bem. Já posso tirar a proteção dele. Aqui os pimentão vai ficar a proteção por um tempinho ainda. Até ele crescer. Mas eu plantei no... Gravei o dia que eu plantei. Já está ficando bonito. Ali tem um feijão. Qual que é? Esse aqui é o feijão carnaval. Um peta nascido. E estou torcendo. Ah, está ali. Estou vendo. Aqui eu consigo ver. Que está nascendo um. Vamos ver como é que vai ser então. Se vai nascer todos. Enfim. Para lá. No meio de tudo isso aqui. Até chegar lá nas gaiolas dos meus animais. No meio desses almeirão tem tudo melão. Abobrinha. Tem tempero verde. Tem muita coisa. Tem pimentão. Olha ali. Eu planto tudo meio junto e misturado. Então tem pimentão já para colher. Tem pimentão pequenininho ali nas casinhas. Tem os almeirão que eu trato para as minhas galinhas. Tem tempero verde no meio ali. Cebolas. Olha ali. Esse ali é uma arvorezinha. Eu acho que é curry. Não tenho bem certeza. Mas acho que é curry. Então é os temperos que eu boto na minha comida. Olha aqui os mamão vão caindo e eu jogo para as galinhas. Olha os melão ali. E aí é assim. Ali tem mais pimentão. Mais melão. Então é tudo meio junto. Quando tu olha. Quando as pessoas olham assim parece que não tem nada plantado. Mas está tudo plantado. Tem todas as espécies junto e misturado. Sabe? Olha lá a abobrinha. Olha lá. Olha ali. Então é assim que funciona. Eu não faço uma linha reta de canteiros enormes. De uma espécie só de cada vez. Eu vou plantando tudo junto. Ali ó. Melão. Aqui uma jabuticaba branca. E o alimento para as galinhas. Vocês viram ela? A pretinha estava tomando água ali. No nípel. Com seu galão lindo. Então aqui. Eu estou aqui gravando para vocês. A hora que eu terminar a gravação eu já venho e colho. Mas deixa eu ver. Junto com vocês mesmo. Olha o que eu faço. Quando eu venho trabalhar na horta. Eu tiro as folhas mais debaixo dos almeirão. As folhas que estão bem. Já muito em cima das verduras. Como aqui. Cebola né. Então eu faço essa colheita. Olha lá. Está tomando água. Isso ali é o encanamento de água que a gente tem para eles. Que vem da caixa d'água. E eu nunca preciso estar me preocupando de trocar água para as galinhas. Olha lá. Que legal né. E ó. Depois antes de entrar para dentro de casa. Eu já colho uns feijão aqui para eu botar no arroz. É desse jeito. Então assim que eu faço. Já estou aqui com as folhas. Então eu chego ali perto. E jogo para elas. Eu vou fazendo a limpeza dos pés. Olha. Eu jogo por cima. E elas vêm comer o café da manhã dela. Eu vou colocar mais. Olha lá. Vem uma mãe com um pintinho. E tem mais uma choca que está vindo de lá. Mas não tem nada ainda. Nascendo lá. Não tem nada. E aí eu tenho bastante. Então eu vou tirando. Perto de cada gaiola. Que nem a dos coelhos lá embaixo. Tem comida perto lá embaixo. Então eu não me preocupo tanto de ficar. Indo longe. Sabe. Olha. Daí eu boto bastante para elas. E eu jogo também os mamão que caem dos pés. Como aquele que estava lá no chão. Lá embaixo tem mais um galinho e a sua esposa esperando. Daí lá já tem uns pés de almeirão pertinho. Olha. Eu chego ali para fazer alguma coisa. Colher alguma coisa para nós. Ou plantar. E eu já faço isso. Faço a limpeza de um pé. Jogo para eles. Aquilo seco lá é inhame. Eu colhi umas folhas de inhame. Fiz umas limpezas. Já joguei para eles também. Assim eu vou fazendo. O que é isso ali? Nos galhos do mamão. Isso ali é graveto? Isso ali eu botei ali para secar. A gente fez uma poda do nosso pé de urucu. Ali do lado. E aí eu botei os gravetos ali para secar. Para mim fazer fogo. Os maiores estão aqui. Que eu usei para fazer as proteções nas minhas plantas. E esses aqui sobraram. E eu vou pegar o facão. Vou picar. Levar para a cozinha. Isso aqui é lixo. Não serve mais. Talvez ainda sirva para alguma coisa. Mas está aqui na espera. Aqui eu plantei o feijão amarelo bolinha. Não nasceu ainda. Estou preocupada. Nenhuma não nasceu. Mas eu estou na fé ainda. E esses aqui são os feijões que veio a Rosângela mandou. É um feijão branco. É uma bolinha branca. Ele tem um pontinho preto. Mas eles estão bem grandes. Olha. Eu vou estar sempre mostrando o desenvolvimento deles. Tem tudo aqui ao redor. Desse estaleiro. Tem esse feijão. Ele também tem. Uns pés. Agora tem que fazer a limpeza. Porque aqui eu tinha ervilha, né? Mas lá, ó. Também que veio da Rosângela. Tem um pé de abóbora. Se criando. Crescendo lá. Está bem grandão já. E aqui nesse lado. Aqui tem um pé de fisales. Crescendo também. Junto com os almeirão. E as abóboras aqui. Bem grandonas. Olha. Aqui também tem milho. E eu posso fazer replante. Porque tem uns falhado ali. E aqui tem milho e abóbora e abacaxi. Eu estou sempre mostrando para vocês. Né, gente? Ai, Ivone. Tu está repetindo o mesmo vídeo. Plásticos que eu preciso lavar. Estava protegendo os negócios do André ali. E sim, eu preciso estar mostrando a mesma coisa de vez em quando. Para vocês verem o desenvolvimento. Como é que estão? Se algum pé morreu. Se estão crescendo. Se estão fortificando. Como é que está? Eu tenho que estar mostrando. Eu prometi. Então, ó. Mais um. Bem grandão aqui. Então, se eu prometi, eu tenho que mostrar. Aqui é os porongos ovo. Olha. Que grande que eles estão. O último vídeo que eu fiz, eles estavam bem pequenininhos. Ali eu tenho um pé de abacate bem grandão. E na beirada, as coroas de Cristo. Tem coroa de Cristo plantada ali. Porque estamos perto da caixa de abelha. Ó. Coroa de Cristo. E aqui as canas. Também plantei junto com vocês, olha. Canas que eu achei aqui dentro desse mato. Umas mudas de cana. E eu trouxe para cá e plantei. Olha. Estão bem bonitos. Bem grandes. Desenvolveu muito bem. Foi uma aventura legal. E aqui estão elas. E aqui na parte de baixo, então. Temos. Aqui é a mora. Pé de amora. É provável que no ano que vem já vai frutificar. E debaixo dele, então, tem um carreiro de abacaxi. Morangas. As abóboras. Eu falo porque está tudo misturado. Eu planto tudo misturado. E milho. E tem uma pomba cantando. E ali tem mamão. E ali tem mais um pé enorme de abacate. Mais mamão. Estou escutando? Ela está aqui no mato cantando. E olha os pés de abóbora, como estão bonitos. Gente, eu plantei abóbora. Moranga cabotiá. Abóbora menina. Tudo junto. Tudo junto e misturado. E a nossa caixa de abelha está logo ali. Vou chegar pertinho. Tem bastante gente nova chegando no canal que não conhece. Como é que é o layout aqui do sítio. O layout das minhas plantas. Ó. Hora Pronobis ali. E então aqui... Ah, eu preciso arrancar esse pé ali. Esse pé é um matão bem ruim. E aqui é abacaxis. Olha lá. Tudo abacaxis. Ali os abacaxis estão fazendo consórcio com as morangas, como eu falei. E lá para baixo é melancia e aipim. Lá onde está limpo, está tudo plantado. Melancia e aipim. E ali tem mais um pé de abacate. Esse verde. Deixa eu passar para cá. Para vocês verem. Onde está a nossa caixa de abelha. Porque agora está friozinho. Está de manhã bem cedo. E as abelhas estão quietinhas. Então eu posso chegar bem pertinho. Bem tranquilo. Aqui a gente não corta muitas coisas. Essas guanchumas a gente faz... Vamos deixando elas. Por mais que a gente saiba que o vento leva a semente delas para... Aqui para a minha rocinha. E para a minha horta. Mas elas têm uma florzinha que as abelhas gostam muito. Então a gente deixa um pouco. Essa limpeza a gente fez para poder ter o acesso. E aqui então é a caixa de abelha. Ela tem duas repartições. São duas... Praticamente são duas caixas, né? Bem alta. E elas estão bem em silêncio. Olha, acabou de passar uma aqui perto da minha cabeça. Por causa que está frio. Daqui a pouco quando o sol vem. Elas fazem uma revoada. Elas usam isso aqui. Essa abertura como caminho para elas saírem. Sabe? E aqui, ó. Na parte de lá é um matinho fechado. E aqui tem um pé enorme de olho de pomba. Enorme mesmo. E aqui já no lado é o mato. Então tem bastante vegetação. Bastante coisa para elas. E o que acontece? Elas vêm também polinizar as minhas coisas que estão aqui. Parte delas estão aqui. E ali para baixo também tem caixinhas com abelhas menores. Dá para ver ali? Caixinhas. Então ali tem abelhas menores. E a gente está com bastante iscas por aí. Estamos botando bastante caixinha para a gente ver se consegue capturar algumas a mais para ter aqui no sítio. Aqui tem um pé de couve que eu estava olhando que tem umas folhas velhas. Eu vou levar para os coelhos. Então é assim que eu faço. Onde eu estou olhando as minhas coisas. Primeiro passando o meu olho para ver como é que está. Se alguma coisa nasceu ou não. Se os bichinhos estão atacando. E aí então... Deixa eu pegar aqui. E aí... Eu já vou pegando comida para os meus bichos. Já vou vendo o que eu posso pegar para eles. Eu vou fazendo a limpeza então das couves. Ai meu dedo aí passou na frente. Aqui eu estou segurando aquele paninho que caiu. E aí então eu vou... Já levo agora a comida para eles. Vamos junto? Essa turminha já ganhou a comida deles. O café da manhã. É só o início. Tem que dar mais para eles. E agora eu vou fazer outras coisas. Outros trabalhos. Eu vou pegar aqui a minha... Ai não está aqui a minha enxada. Eu tenho que procurar. O André pegou então. Eu guardo aqui em cima as minhas ferramentas. Agora eu vou atrás da minha enxada. E aí já fui catar a minha enxada. Já achei uma enxada que não é minha. Porque você é igual a mim. Você mora na roça. Você é igual a pessoa aqui. Eu adoto uma enxada. Uma ferramenta. E aquela que eu quero. Tem três ou quatro aqui no sítio. Mas se eu não acho a minha eu fico... Hum... Eu fico assim ó. Num ranço. Essa não é a minha. Mas tudo bem. Deu para plantar. Plantei. Então as mudinhas tudo. Eu nem gravei. Porque eu plantei longe uma da outra. Eu plantei onde estava falhado. Aqui dá para ver. Um pé de pepino plantado aqui. Então eu plantei todos esparramados por aí. Os melão também. O suporte. Se você for de volta lá. Onde você comprou as mudas. Quando é comprado. No caso essas últimas foram compradas. Você pode levar e devolver para eles. Para eles reaproveitar. E se você não... Se eles dizem que não precisa. Ou coisa assim. Leva para o seu armazém. Para o seu galpão. Sua garagem. E faz artesanato. Madeirinhas boas. Bonitas. Próprias para fazer artesanato. Bem legal. Só uma diquinha né gente. Cada um faz o que quiser. Mas eu reaproveito tudo. E a embalagem que veio a muda. Está aqui no balde. Esse balde eu usei para pegar as palhas de arroz carbonizada. E daí eu já vou trazendo as embalagens de volta. Eu coloco dentro de uma bolsinha plástica. Eu amarro bem. E eu guardo dentro da minha casinha de sementes. Que é onde nas épocas que eu quero semear. Se eu tenho alguma coisa para semear. E não tenho vazinhos ou frasquinhos. Que é perfeito. Então eu reutilizo essas embalagens. Não boto nada fora. Só uma dica também né. Cada um faz o que quiser da sua vida. Então o vídeo era hoje. Era esse. Apenas um basicão. Eu queria mostrar como é que estão as minhas sementes. Como é que elas estão. Quais estão nascendo. Quais não estão. Deixando vocês a par de tudo. Como está o desenvolvimento das nossas morangas e abóboras e milhos. Enfim está tudo nascendo. Tudo belezinha. E enfim já estamos colhendo. Eu estava olhando aqui um pepininho. Eu tenho que colher esse aqui também. Ó. As vezes o pepininho se desenvolve mais na parte de baixo. Fica mais grossinho aqui. Mais fino na parte de cima. Esses pepininhos. Não deixam eles ficarem muito velhos no pé. Porque esse é um pepininho que não se desenvolveu muito bem. Então ele não vai sair desse formato. Ele só vai continuar engrossando essa parte de baixo aqui. E a parte de cima fica sempre fininha. Então esse aqui é um que tira a força do pé. E é interessante também a gente tirar. Então gente. Nesse vídeo foi um basicão com várias dicas. Tá. E aí daqui a pouco eu volto com mais algumas. Alguns lugares que eu não mostrei aqui no sítio. Mais algumas coisas que precisa ser mostrada. Para estar atualizando vocês sempre. Por isso que eu digo. Às vezes no título tem alguma coisa. Mas no meio do vídeo tem um misturadão de tudo. Esse é um desses vídeos. É um misturadão. Grande abraço a todos. E até daqui a pouco então se Deus quiser.